Bom dia, excelente dia, jornalismo começa agora na Record Bahia, o Bahia no ar, começa pra você hoje terça-feira, 4 de setembro, comece o seu dia bem informado, fique comigo até as 7, 15 da manhã, você estudante, dona de casa, profissional liberal, olha, hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, emprego, vamos falar sobre a importância dos votos, as notícias do interior e claro, não podemos deixar de fora a paixão do Bahia no futebol, Vitória, líder da Série B, joga hoje contra o vice-líder Criciúma e amanhã tem Bahia e Atlético Mineiro pela Série A e tem muito, muito, muito mais aqui no seu Bahia no ar, tá bom? E a gente começa falando que a polícia de Salvador está investigando uma tentativa de assalto a ônibus que terminou com uma mulher baleada, é isso mesmo aconteceu em Salvador? A repórter Júlia Namaral tem as informações pra você. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 3h30 da tarde, segundo ele, dois homens tentaram levar a bolsa de uma passageira e como ela se negou a entregar, acabou baleada na região do tórax. No momento do crime, havia cerca de 30 pessoas dentro do veículo que entrava no bairro de São Caetano. Sem levar nada, os bandidos desceram do ônibus e fugiram em direção à localidade conhecida como Brejal. A vítima, em diária Santos Ribeiro, de 22 anos, foi socorrida para o hospital Ernesto Simões, onde passou por cirurgia. Obrigada as informações aí de Juliana. E agora a gente vai ouvir testemunhas do acidente da BR-324 que chamou a atenção da Bahia ontem. O veículo de uma mulher que estava com um filho pequeno também foi atingido, mas olha, por muita sorte ninguém se feriu. Eu falo isso porque as imagens são impressionantes. Ainda assustados, alguns motoristas conversaram com a nossa equipe e contaram como tudo aconteceu. Eu estava chegando aqui na BR-324, aqui na altura da Gerdal. Deparei com o trânsito meio lento, devagar, e já foi parando, veio parando um atrás do outro. Quando de repente essa caçamba que estava aqui carregada de areia, ela veio com uma velocidade superior ao normal, pelo devido que o trânsito estava totalmente parado, e veio abarroando todo mundo, entendeu? E ela tentou desviar de uma pista para outra para tentar se livrar do tráfego que estava na frente dela. não conseguiu, e aí ela veio a tombar em cima de dois carros pequenos, onde tinha uma vítima que ficou aqui por volta de duas horas para ser resgatada. Eu só vi o baque no fundo, o carro que vinha empurrado pelos outros carros, né? Aí eu senti a porrada no fundo do meu carro, e projetou o carro para a frente, e eu batia no carro que estava na frente, na minha frente. Nosso carro estava na frente daqueles dois que ficou soterrados. Uma criancinha, mas estava no banco de trás, devidamente. Cinto, na cadeirinha, tudo direitinho. O susto foi grande. O susto foi grande. Como eu disse, as imagens são impressionantes. Sete pessoas ficaram feridas no acidente, e tudo aconteceu próximo ao bairro de Valéria, em Salvador. Uma caçamba que carregava areia. Tombou, atingindo pelo menos aí cinco veículos, como você viu nas imagens. Vamos rever aí. Olha as imagens impressionantes. Alguns dos carros que foram soterrados ficaram totalmente destruídos. Muitos curiosos, como sempre, se aglomeraram no local. O acidente causou um congestionamento gigantesco. Cerca de 10 quilômetros ao longo de toda a BR-324. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da caçamba está foragido. Ele que teria causado o acidente. Uma das vítimas, você vê aí nas imagens, está vendo? Ela ficou presa às ferragens de um veículo que teve... E ela teve que ser resgatada pelos socorristas. As imagens que você está vendo aí, como é que foi, o helicóptero da Record flagrou tudo, mostra tudo com detalhes para você. A mulher identificada como Tatiana Guimarães Lima, 39 anos, foi levada pelo helicóptero do Graer, que é o grupamento aéreo da Polícia Militar. Ela foi levada para o hospital do subúrbio, onde foi atendida. E o estado de saúde dela é até considerado estável. Impressionante as imagens, né? Os outros seis feridos foram atendidos no local do acidente e liberados em seguida. O susto foi gigantesco. Como falamos, a rodovia parou. Parou completamente, 10 quilômetros de congestionamento. A BR-324 é a principal estrada, uma das principais estradas federais do estado, se não a mais perigosa, pelo menos, com certeza é, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, é uma estrada que dá acesso às cidades do interior. E esse acidente teria acontecido porque essa caçamba parou. No meio da BR, o trânsito parou. Diminuiu a velocidade dos carros. Acho que ele não viu, pelo menos, teoricamente é isso que os motoristas contam, que ele não conseguiu frear. E aí saiu fazendo esse strike aí, atropelando. Este é o momento do resgate. A expectativa era grande para saber como é que ela estava, a Tatiana, como é que era o estado, como é que estava o estado de saúde de Tatiana. Olha, impressionante. Você viu que o carro que ela estava ficou completamente coberto por areia, pela areia da caçamba. Incrivelmente, Tatiana, está bem. O susto, óbvio, foi gigantesco. Mas está bem, imagens aí que você vê com exclusividade, imagens exclusivas do helicóptero da Record Bahia. Bom, vamos saber como é que está o tempo nesta terça-feira. Imagens para você da bela cidade, da bela capital baiana, imagens do céu da Bahia. Em Salvador, o sol aparece com muitas nuvens, pode até chover rapidinho a qualquer hora, viu? A máxima na capital chega somente aos 27 graus. No sudoeste da Bahia, o predomínio é de sol durante o dia. E à noite, o céu fica nublado. Em Vitória da Conquista, terra do frio, temperatura cai para 14 graus. A sensação térmica geralmente é bem maior, faz muito mais frio mesmo do que estes 14 graus que a gente fala. Em Feira de Santana, a previsão é de sol, alternando aí com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Temperatura na cidade varia entre 15 e 25 graus. Bom dia, você que está no interior dessa linda Bahia. 417 municípios aí, obrigada pela sua audiência, né? Nossa equipe da madrugada vai trazer uma reportagem impressionante para você. Já pensou você estar dentro de um avião com toda a expectativa para viajar e de repente uma notícia trágica muda seus planos? Pois é. Ainda hoje, com exclusividade, você vai ver morte dentro do aeroporto de Salvador nesta madrugada. A nossa equipe da madrugada vai trazer uma história de um passageiro que passou mal durante um voo. Ele terminou falecendo enquanto recebia atendimento médico. todos os detalhes desta história exclusiva da nossa equipe da madrugada, você confere ainda nesta edição do Bahia no ar. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver também, foram ouvidas ontem as testemunhas do caso da mulher acusada de matar o marido, que era um PM, né? Você vai ver todos os detalhes dessa e de outras reportagens em instante. Daqui a pouquinho também a gente vai trazendo aí notícias do Atlético Mineiro que vai pegar o Bahia. Olha aí o Atlético chegando. Vai levar um sapeca iaia do Bahia, viu meu filho? Pode ter certeza. Daqui a pouquinho a gente volta e encontra todos os detalhes da chegada aí do Atlético Mineiro e claro, outras notícias inclusive do interior. Bahia no ar. Volta já.